esse brucutu aqui tem imã no fundo interessante essa bagaceia aqui tem mais poder luminoso do que essa grandona aqui média e destaca na chulaposa só sente a pressão vou ligar primeiro essa aqui depois da pequenininha no teto e vocês vão ver diferença essa aqui essa aqui é apagada olha a diferença essa aqui vai apagar tá na hora ligou o tubo esse tubo então apagar agora a grandona essa grandona é meio insana né além da ter bateria para acertar um mês de uso ó pequenininha lá direito anda pequenininha destaca nela aqui também aqui se fechar o foco e eu estou destacando e quase para destacar e a paga grandona o tamanho dela é 7 centímetros menos 7,5 centímetros 7.4 a verdade aqui é o forte, médio, fraco esse aqui tá no modo lampião, né? agora a bruta aqui não, eu tô fazendo aqui forte, alto, médio, sano, turbo olha o turbo desse aqui também turbo, que coisa bruta, velho agora a bruta aqui